Essa,way, todo mundo viu Está ligado, é todo mundo viu Olha aqui, olha aqui Essa solididade, olha pra vocês Uau! Uau! Uau, eu amei se arrepiente Olha lá! Mãe, vamos lá, vamos lá, vamos lá É o velho que ele deu na minha roupa! De noção nenhuma! Ele deu na minha roupa aí! Vai! Vai no bolsinho de novo, ué! Vai! Tá na baltinha ainda! Vai! Eu sei! Gostei! 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 Boa noite! This is my English version ngoigue this friend is playing Esse aqui é o Alejandro. É uma das suas apresentações que estamos aqui registrando. Você vai ficar muito feliz. O Eric vai ficar feliz. Eu e a esposa vendo isso? Nossa, eu estou chocada. Eu estou chocada. Meu comentário. Meu marido, meu sobrinho, estou chocada. Soquei. Soquei, gente. Soquei. Nossa, que eu mudei de cor de cabelo na mesma hora só. Agora sou loida burra. Não sei se você não vai falar. Você é obrigado a falar. Você é obrigado a falar. É porque eu fiz essa música com o Proudermil, com o Gideon e muita gente que lançava, pô. Essa música é uma xícara. Boca bola. Boca bola. Boca bola. Boca bola. Boca bola. Boca bola. A gente tem que falar bem de qualquer modo. Ser sincero. Tá ali a pinguça. Aventureão também é muito ruim. Basta ser um aventureão, sincero. Morou. Morou. É isso aqui. E muita gente lá vai. O que é isso? Não, não. Não, não.